Olá pessoal do canal Cícero Vianna, estamos gravando mais um vídeo rapidinho para mostrar para vocês um defeito simples, quase que um macete, acerca de um som da LG. Esse som da LG é um som bacana, um som potente, um som na realidade que tem satisfazido o desejo das pessoas que gostam de som. Ele é 2250W RMS, ele é o CM8450. E esse som chegou aqui na minha oficina, funcionava o seguinte, ele acendia o painel, a gente apertava, ele ligava, acendia o painel e depois apertava o controle, ele não desligava mais, ia na tecla aqui para apertar a tecla pau, ele não desligava e ficava todo doido e avançava sozinho, pulava de função e aí eu analisei direitinho, com cuidado, a princípio a gente pensa que é memória, depois pensa que é na placa, fonte, ou seja, na placa principal. Então é um defeito assim que você, num primeiro momento, você percorre todo o som, para poder ter uma noção. E aí eu parei um momento, analisando, e aí eu resolvi tirar essa frente dele, né, tirei a frente dele e tirei a placa frontal, né, aí posso mostrar. E aí a chave tact, é, a chave tact eu encontrei uma com fuga, quase que em curto. Aí eu troquei ela, troquei a chave, troquei a chave e aí resolveu o problema. Só que eu resolvi trocar todas as chaves, né, troquei todas elas. Por quê? Porque quando tá assim, com certeza, já tem outras quase que danificando, aí vai daqui dois, três, quatro, cinco meses, o mesmo defeito. Então eu troquei todas, coloquei todas novas, são, na realidade, 14 chaves na placa, na placa, na placa frontal, e mais, é, nessa outra pequena placa do Power, mais quatro chaves, né, eu troquei todas, né, eu troquei todas, né, então, ao todo, né, na realidade, são 19 chaves. Troquei todas, e aí ele funcionou, né, e você aperta aqui, ele acende, funcionou legal. Está aí o display dele, aceso, é só apertar play, né, a tecla play aqui, aí ele vai ler o CD, e não tem caixa ligado nele, né, mas, é, ele lê normal, tá lendo lá com o relógio que tá contando direitinho, tá todo normal, e a venturinha disparando, é, então, ele funciona beleza, funcionou bacana, se vocês gostaram da dica, dá um clique aí, se não gostaram, por gentileza, dá um clique aí pra mim produzir mais vídeos para o nosso canal. Um abraço a todos vocês, e até o próximo vídeo, ok? Um abraço a todos.